Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, eu estou bem, graças a Deus, na medida do possível, né? Pessoal, vim falar aqui no estado de saúde da Vê pra vocês, vocês que tem nos acompanhado aí nas redes sociais e tem preocupado, tem mandado mensagem. Primeiramente, eu quero tá pedindo desculpa, porque, gente, eu não tô dando conta de tá respondendo todo mundo. Gente, é muita, mas é muita mesmo mensagem, perguntando como a Vittar, como é que está o Rafael, gente, nossa, como eu estou. É muita mensagem hoje mesmo, gente, eu não dei conta de responder, eu respondi só mais algumas pessoas que eu já tava conversando bem antes, né? Conversando sobre a Vitória, e aí ficou algumas, gente, não é porque eu não quero responder, gente, eu tô tão cansada, tão cansada, vocês nem imaginam. Aí, a Vitória ontem ficou bonzinha, né? Não vomitou, não sentiu ansa de vômito e tudo, tudo belezinha. E aí, só que aí, hoje, o doutor foi lá, né, avaliar ela tudo certinho na parte da manhã. Aí falou se ela tivesse que continuar, se ela continuar bem, que hoje, né, que hoje vai dar alta pra ela, lá pra tardezinha. Então, se ela estiver bem. Só que aí passou, meu amigo, o doutor saiu da sala, né, avaliou ali, as outras crianças estavam junto com ela no quarto. A Vitória foi tomar um remédio lá e começou a passar mal, senti ansa de vômito, querer vomitar. E aí, né, a enfermeira veio, nossa, o barulho, gente. Veio e fez a limpeza, fez a limpeza, ó, perdão, gente, eu tô tão, nossa, minha cabeça tá tão assim. E veio e deu remédio de enjoo pra ela, tudo certinho, né, pra parar de sentir ansa de vômito e tudo mais. E aí, é, continuou a mesma coisa, né, aí o doutor vai avaliar certinho, se vê que ela tá boa, assim mesmo, com condição de vir embora e vai liberar ela hoje, né, a tardezinha ou a noite. Só que não, se ela continuar, persistir com esse enjoo ou diarreia, qualquer outro tipo de sintoma, ela vai permanecer, novamente, é, vai permanecer internada, né. Eu falo novamente, vai permanecer internada. E eu tô orando a Deus, né, pra ela não vomitar, agora mesmo o Rafael, gente, eu tenho que ficar com ela, eu vim dar um grau na minha casa. É, a casa tava muito cheia de poeira, que esses dias formou pra chover, não choveu, e foi uma ventania, tinha muita folha, quando eu venho aqui tomar banho, tinha muita folha espalhada aqui no quintal e tudo mais. O Rafael ainda não tava bem de saúde, ontem pra cá também, com essa dor equilibrada, tava bem mais, é, melhor em vista do que ele tava também. Aí eu perguntei se tava com condição de ficar com a cabeça, ele falou, não, eu tô, tal. Aí ele foi, ficou lá com a Vitória, eu vim, gente, desde cedo que eu tô aqui em casa, agora é tarde, já é tardezinha, né, é o que, tardezinha não, é umas três horas, deixa eu ver aqui. Isso, já é três, três e sete, e eu vim aqui, né, já arrumei minha casa, já organizei tudo, tirei poeira, já rematei tanta poeira, tanta poeira, troquei os forros de campo, que a Vitória, né, vai vir. Eu pensei assim, pessoal, é, eu só vim realmente cuidar de casa, porque eu falo a verdade, primeiramente, a saúde da minha filha, né, a saúde do Rafael. Eu não tava preocupando com casa aqui, não, eu não tinha que ir lavar uma roupa, porque a irmã Cida veio, ficou comigo, é, com a Vitória lá no hospital, e eu vim, lavar uma roupinha, organizei alguma coisinha, mais ou menos, até mesmo pro Rafael, só que aí, eu falei, eu falei, não, eu quero preocupar com a saúde da minha filha no momento. E aí, aí hoje eu falei, não, gente, eu tenho que dar o grau, porque se a Vitória um grau aqui em casa, porque se a Vitória vir, gente, até a Vitória chegar, o exemplo, eu vim com ela, esperar ela ganhar alta, lá pra tardezinha, aí eu vim, arrumar casa, e trocar forro de campo pra receber ela, ela ia ficar aqui sentada, né, ou deitada no sofá, esperando arrumar casa, ia ficar tomando poeira, ia ser, não, ia ser, nossa, ia ser horrível, né? Aí eu resolvi, quem eu falei assim, eu vou fazer, eu peço pro Rafael, se ele tiver bonzinho, ele falou que tava, ele foi, ficou com ela, e eu vim desde cedo que eu tô aqui, façam uma coisa, façam, já lavei banheiro, já limpei a casa, já joguei a água aqui na área, menina, já deu um grau na minha casa, graças a Deus, o quarto da Vitória tá limpinho, meu quarto, tudo tirado de poeira, tudo certinho, tem água lá na frente, eu tava aqui, água lá na frente, organizei tudo pra receber a viagem, se ela vinha, já a caminhada tá tudo limpinha, cheirosinha, aproveitei também, fui no supermercado, comprei beterraba, comprei beterraba, folha de couve, alface, laranja, a laranja, pessoal, e a beterraba, vamos fazer suco pra vir, e o couve também, disse que é bom, né, fazer suco de couve pra ela, que disse que é muito bom, e aí eu vou fazer, o doutor olhou o exame dela, o exame dela, graças a Deus, deu bom, né, tava bom, aí, até por isso que ele falou de talvez liberar ela, se realmente ela não tivesse mais caixança de vômito e tudo hoje, aí ia liberar ela, mas pro exame também deu tudo certinho, e aí eu peguei, fui lá e aproveitei e comprei, e aí, pessoal, como eu falei pra vocês, né, aí, graças a Deus, então ela tá bem boazinha, ela vomitou e tudo, mas se agora na parte da tarde ela estiver boa, eles vão mandar ela vir embora, e é isso aí, Deus, ele é bom, Deus, ele é misericordial, gente, eu vou conversando uma coisa, já falo outra, sabe, gente, eu tô tão cansada, tão cansada, só Deus sabe, ai, gente, eu tô assim, cansada de um jeito, mas de um jeito que vocês pensarem, eu tô cansada, mas Deus, ele vai me dar força, desde domingo eu tô no hospital, agora o Rafael ficou com ela, o Rafael arruinou também, dessa virose, gente, o Rafael ficou ruim também, o Rafael não quis ir no hospital, porque se ele fosse, ele ia ficar internado também, tomando soro, mas não quis não, ele ficou tomando soro em casa, comprou soro, aquele de saquinho lá, e ficou tomando em casa, tomando outras coisas, mas, ô, gente, porque é de gente, ontem mesmo a minha sala lá tava lotada, tinha duas crianças e um outro jovem lá, gente do céu, não é fácil não, e aí, pessoal, se a Vitória sair, eu venho falar pra vocês, tá, gente, eu nem vou conversar muito não, e peço perdão as mensagens, é muita mensagem de pessoas mandando mensagem pra nós, né, nossa, gente, eu não tô dando conta de responder, na verdade, gente, eu queria, assim, sabe, deitar e descansar bastante, mas eu sei que quando a Vitória chegar também, né, se ganhar alta hoje, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que fazer o suco dela, fazer tudo, preparar, porque agora a Vitória, gente, proibiu é leite, proibiu gordura, proibiu um monte de coisa, nossa, Deus, aí a dietinha dela vai ser bem regrada pra não causar, né, essa infecção novamente no intestino dela, nossa, gente, não é fácil não, Deus, não é fácil não, mas Deus vai dar a Vitória, né, que Deus abençoe todos vocês, gente, eu vou falar a verdade, eu tô aqui conversando com vocês, meu celular só pitando de mensagem, um monte de gente mandando mensagem pra mim, mandando mensagem pro Rafael, nossa, Deus, quero perguntar, eu passo na rua, as pessoas param perguntando a Vitória como é que eu tô, como é que o Rafael tá, ô gente, é só gratidão, as pessoas que têm nos amado, têm nos apoiado, tá, têm nos dado palavras de conforto, o nosso pastor, né, o nosso pastor local tem nos auxiliado, a esposa, a igreja toda abraçou, sabe, os irmãos todos, aquele amor com a Vitória, tem a, o pastor presidente também mandou oração pro meu esposo, né, orando pela Vitória por mim lá no hospital, gente, é só, gratidão, gente, só gratidão, nossa, Deus, aí eu já fiquei preocupada, quando a Vi vomitou, fiquei preocupada, já que a gente chorava, falei, meu Deus, deixa a menina arruinar de novo, não, gente, não é nem tanto, gente, a pessoa fala, ai, tal, é pra que ficar chorando, é não, gente, é porque, gente, é sofrimento de mais ficar naquele hospital, gente, é muito, é muito sofrimento, e a gente vê a situação que a Vitória tava, sabe, nossa, Deus, o Rafael nem pôde ver a situação que a Vitória ficou, só eu vi, gente, só eu e os médicos, e as enfermeiras, viu, a situação que a Vi ficou, o Rafael ficou aqui em casa ruim, e eu falei, vamos, o dia que o Rafael me ajudou a levar a Vitória, que ele arrumou o carro, e nós foi, o Rafael ainda foi comigo, ele foi ruim, ainda falei, Rafael, fica, fica, pra, 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 você passar na consulta com a Vitória, ele não quis, gente, tava tão ruim, falou, não, vou, vou tomar um banho e deitar lá, e vou, acho que vai melhorar, melhorar? Isso que ficou, foi ruim, a noite, mas é isso aí, gente, que Deus abençoe todos vocês, só que a Vitória alta hoje, eu mando mensagem pra vocês, mas continuo orando, a Vivi tá boa, só vomitou hoje, mas eu creio que vai, que vai melhorar, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe todos vocês, desculpa, eu não respondi todos vocês, mas eu vou responder, se a Vitória estiver aqui em casa, eu vou responder todos vocês, tá? Que Deus abençoe, que o Rafael só abençoe nossa vida e dê muita saúde, amém? Tchau, tchau!